E o Cine Maceió iniciou a semana ofertando vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira. As oportunidades são para pessoas com 18 anos ou mais, com ensino fundamental, médio e superior. Os candidatos podem se inscrever para a vaga desejada de forma online ou entregando o currículo pessoalmente na sede do Cine no Shopping Popular no centro de Maceió, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para saber como se candidatar uma das vagas, acesse o site da TV Alagoana, tvalagoana.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho